E fala família da Tinta, pintor João Luiz, diretamente de Santa Catarina. Rapaziada, é o seguinte, vim conhecer uma obra, conheci duas pessoas, deixa eu encostar pra cá. Fala rapaziada, beleza? Família, hoje a gente vai contar um pouco da história dessa rapaziada, e pra vocês saberem como que é o dia a dia, como que é ser pintor em Santa Catarina. Então vamos começar aqui, quem é você? Luan, arroba Luan, Márcio Pintor aí, sou pintor aqui em Itapema, Santa Catarina, né? Vou virar aqui, por causa que a luz fica melhor, Luan. Aí, vejo, eu trabalho com o Tino, né, que é o meu sogro, faz quatro anos aí que a gente vem trabalhando junto, e você quer se apresentar aí, Tino? Olha, eu sou o Tino, também só trabalho aqui em Itapema, né, e já tô na pintura há muitos anos também. Mais de quarenta anos, Tino? Passou do quarenta já faz tempo, só na pintura. Só na pintura. Começou a trabalhar há quantos anos? Ah, se eu for contar, a pessoa fica até meio em dúvida, né, comecei com oito anos. Tino começou com oito anos, Tino, e tá há quantos anos? Cinquenta e nove. Cinquenta e nove, então tá com cinquenta e um anos na pintura, Tino. Verdade. Só sabe fazer isso? Só. E é bom, é pera, é pera, é isso aí. E o Tino ensinou o Luan? Isso, eu trabalhava em outra empresa, né, trabalhava com móveis, aí, ele é meu sogro, né, aí saí, aconteceu que eu saí da empresa, daí ele falou, vamos trabalhar junto, aí comecei trabalhando com ele, tô aí até hoje, a gente tá aí tocando as obras aí, aqui no litoral catarinense. E fala pra mim, como que é essa pintura aqui? Cara, aqui, ó, aqui é especificamente aqui na nossa região, que é a Itapema, que é o litoral catarinense, a gente tá em cidades, é, do lado aqui como o Balneário Camboriú, que é, a construção civil tá muito em alta, né, e então aqui Itapema também tá com essa onda de, da construção civil tá acelerada, então tem, cara, tem muito serviço, tem muita obra, é, o pessoal exige também, por conta de ter um, um padrão alto, né, de prédios, de acabamento alto, existe também um padrão, é, melhor, né, um padrão FIFA, como dizer nosso parceiro, né, então, cara, hoje, acredito que aqui na nossa região, a nossa profissão é bem valorizada, tá, por conta que precisa, né, por conta da demanda, né, e, por conta do que eles precisam, eles precisam de um acabamento, é, fino, então tem que ser mais valorizado, né, e me fala uma coisa, quanto em média ganha um pintor aqui? Cara, em média, assim, um profissional, cara, acredito que uns 200, 200, 200 reais, 250 reais, né, a diária, né, mais ou menos, aí vai pintando nessa faixa, né, tá, e assim, num mês, quanto que o Luan, o Tino consegue tirar num mês aí? Tino, quanto você consegue tirar num mês? Livre? 4,5 e 5. 4,5 e 5. E vocês conseguem ter uma vida digna aqui, como é que é morar, assim, viver aí? Sim, sim, aqui por, como eu falei ali da nossa região, né, uma região litoral, tem a questão do, da valorização, né, eu conversando com outros pintores, com outras pessoas, a gente escuta muito que a nossa região aqui, ela é um pouco mais cara, né, a questão da, de aluguel, né, de, de mercado, mas, cara, eu, pra nós aqui, é bem tranquilo, a gente consegue, hoje, graças a Deus aí, é, eu moro na casa aqui, que é do Tino, né, é, mas o Tino tem a casa própria dele, é, graças a Deus aí, através da pintura, como ele falou, ele só trabalhou com isso, então. Então, o Tino conseguiu ter a casa dele, ter a vida dele, né, carro dele, carro dele. Conseguiu dar, da moto pra filha, né, conseguiu dar casa também pra filha, porque na mesma casa ele fez em cima pra filha, no caso, que é minha esposa, né, então, hoje também, graças a Deus, hoje também a gente tem uma condição, é, boa, a gente consegue, tá tendo um lazer aí, bacana, tem um carro separado. Então, o pintor consegue ter uma vida digna em Santa Catarina, no Sul, tranquilo. Mas precisa também ter a questão do, do, de horário, da questão de comprometimento, vários pontos que... Mas aí eu tô conversando com o, sabe o que acontece? Tô falando com o profissional. Isso. O cara que, o cara que chega atrasado, o cara que falta em trampa, ele não é profissional. Isso, isso. Ele sabe trabalhar com pintura, não é isso? O Tino, o Tino tá aqui na, aqui em Itabema, ele tem uma, um nome muito forte, mas por quê? Porque, é, eu trabalho com isso, eu suspeito falar, né, mas a gente chega às vezes na obra, o cara tá dormindo sete horas da manhã e ele já tá aqui. Vamos, vamos, vamos. E o horário é bem certinho, o compromisso de, pô, falei que eu vou entregar a tua obra tal dia, quero entregar antes, entendeu? Então, são pontos, é, a questão de material, de não desperdiçar, coisas que a gente vem falando aí, né, ao longo do tempo, do profissional, né? É, hoje a gente utiliza aí, usar a camiseta do Sherylian Pro, né, e o Pro, do que? Do, do profissional. Então, é isso aí, sendo um profissional nota 10, a gente consegue, é, ter uma qualidade boa de vida, aqui não, em Santa Catarina. E deixa eu passar a bola aqui pro Tino. Tino, me fala uma coisa aí, uma mensagem, uma coisa que você poderia falar com a galera que tá começando, tem a idade do Luan, o que que você poderia falar? É, o que eu, o que eu acho que a pessoa tem que fazer é o quê? Né? Continuar cumprindo com a obrigação, o que faz, o que trata, né? Cumprir o horário, cuidar dos móveis do cliente, não sujar, forrar, né? E ter força de vontade que vai conseguir, cara, não é ficar ligado com braço cruzado que não vai conseguir, entendeu? Indo pra obra, se não dá pra pintar um apartamento num dia, leva dois dias, beleza, mas tem que pintar e cumprir o que falou. Top, top. E o que que você acha dessa molecada que tá vindo agora, Tino? Tem, tem, é igual os velhos, né? Os antigos, tem os bons e tem os ruins. A molecada também, tem uma molecada boa aí que deixa qualquer um no chinelo, entendeu? E você acha que hoje tá mais fácil pro cara, um exemplo, você com quatro anos, você tinha conquistado aquilo que o Luan conquistou hoje na pintura? Não. Com essas ferramentas? Não, não. É que hoje, assim, ó, quando eu comecei, não tinha uma tinta acrílica, não tinha uma massa acrílica, não tinha um rolo, não tinha um pincel adequado, entendeu? Era a espatulazinha pra ter passamassa, era uma espatulazinha desse tamanho, entendeu? O pincel só tinha pincel redondo, não tinha uma trincha. Então, aí, não tinha um material agente, uma escada. Hoje tu tem uma escada de alumínio, entendeu? Tu tem uma escada que vai a altura que tu quer. Lixamento sem pó, né? Lixamento sem pó, uma... Facilitou aí a pintura, ó, Tino? Uma espada, a pico, a massa e a alisa do chão, que você tá subindo em escada, então ficou bem mais prático. Tem quanto tempo que você trabalha aí com a massa rolada, Tino? Ó, cara, eu acho que já faz, passa 10 anos. 10 anos já, cara? Já. Caraca, São Paulo tem gente que tá começando agora ainda. E o pior é que quem me indicou essa massa rolada foi um cara de São Paulo. É mesmo, cara? Olha que engraçado. Eu lá em São Paulo, Tino, quem que me trouxe ela, quem que me ensinou foi o Santa Catarinense. Foi o catarinense. Foi o catarinense. Eu tava fazendo serviço também à praia e eu tava passando mais pato, né? Pega do balto, tava, e o cara falando pra mim, pô, galego, né? Passa com o rolo da textura, cara, se funciona, se funciona. Aí eu comecei, foi aí, foi aí. Top, top. Não, valeu, valeu. Obrigado, Luan. Obrigado, Tino. Tem aberto as portas da obra de vocês aí. E aqui, ó, já é que horas? Passou da hora do almoço aqui, né, na obra? É, já. É 11h35? 11h30, o ponto já, o pessoal já bateu o ponto. É, é isso aí. Uma curiosidade aqui, meio dia, ninguém trabalhando aqui na cidade, aqui tá todo mundo tirando o seu... Pessoal, o que que é... O pessoal fala muito, assim, sobre o sul, né, Luan? O pessoal fala sobre o sul, pô, parece que vocês têm uma qualidade de vida, mas é você respeitar também uma hora de almoço. Organização, né? Realmente. Organização. Por quê? Que hora você começou aqui? A gente começou hoje às sete. Então, o cara que começa às oito, meu irmão, então você vai sentir fome, então, só uma hora. A gente começa às sete, arreia ao meio-dia, às onze e meia, quer dizer, né? Começa às uma, arreia às cinco, cinco e meia, aí depende do... Do cronograma, da precisão da obra. Se precisar, né? A gente... E não faz hora no serviço, né? Não, isso aí. Obrigado aí, Iona, tá? Pela oportunidade de estar visitando aqui a gente, aí o Iona... Deixa um comentário aqui também, família. Tamo junto. Esse daqui tá no YouTube. Valeu. Valeu, Iona. Obrigado, um abraço. Valeu.